Daniel, o Nunes acabou de dar entrevista aqui pra gente, a última frase dele é que o Botafogo vai se classificar. Ele disse que a confiança dele é muito grande e que ele acha mesmo que vai se classificar. Foi claro. Você também tá tão confiante assim? Acho que o Botafogo é até favorito pra esse confronto contra o craque? Eu tô confiante sim, não tenho dúvida disso. Mas nós temos que entrar em campo respeitando a equipe adversária. Porque foi a única equipe que veio aqui dentro de Santa Cruz e conseguiu roubar as pontas de nós. Mas eu não tenho dúvida que a equipe vem numa crescente muito boa e a gente tem tudo pra classificar nesses dois jogos. Agora, pelo que você viu do craque, né, na primeira fase, tanto lá em Goiás, em Catalão, quanto aqui no estádio Santa Cruz, o que o Botafogo vai ter que fazer de diferente? Porque foram seis pontos disputados contra o craque e apenas um conquistado. O que o Botafogo vai ter que fazer de diferente daquelas duas partidas pra finalmente vencer o time do craque? Cara, acho que as alternativas que nós vamos ter que usar pra vencer a partida, acho que o Marcelo irá nos passar durante a semana. A gente sabe que a equipe do craque é uma equipe que joga posicionada, dificilmente se expõe. Então nós temos que achar brechas dentro da equipe adversária pra podermos sair de campo vitorioso. Daniel, boa tarde. O Vega na sexta-feira veio aqui e falou que essa semana ele vai fazer um mistério, né, fechar pra gente, não deixar filmar, até porque isso pode ser um diferencial. Você concorda com ele? Acho que esse momento da Série D pode ser aí algo diferente, pode ser o diferencial pra ambas as equipes avançadas? Cara, acho que sim. Até porque nós temos um desfalque, né, o França está suspenso. Eu acho que o suspense é válido, sim. E se o Marcelo falou isso, acho que ele tem toda razão pra nós podermos trabalhar mais tranquilo também. Você crê que, pelo fato do jogo lá ser mais decisivo, né, até porque é o último, né, e o Botafogo se vencer vai com a vantagem, eles vão vir um pouco mais fechados aqui em Ribeirão Preto ou a circunstância desse mata-mata ver que eles vão ter que sair também aqui pra matar o Botafogo, até porque se tomar um gol, se fizerem um gol aqui, eles já dão um passo muito grande. E se o Botafogo fizer um gol lá, o passo é grande também. Cara, a gente viu que nos dois jogos contra nós, a equipe deles jogaram fechado, totalmente atrás da linha da bola. Eu creio que não seja diferente dessa vez. Mas a gente também tem que ter esse pensamento que temos 180 minutos pra decidir a classificação. Não adianta a gente ficar se expondo aqui dentro de casa e, como foi no outro jogo, a gente tomou conta da partida e em uma bola eles decidiram o jogo. Acho que a gente tem que ter cautela, ter paciência, porque a qualquer minuto do jogo o gol pode sair. Mas nós temos dois jogos que podem decidir a classificação. Daniel, boa tarde. O Álvaro foi amigo seu também, né? Vocês jogaram juntos aqui no Botafogo? Jogamos, jogamos base, jogamos profissional também. Eu imagino que vocês tenham o WhatsApp, o Facebook e vivem se falando, né? Você chegou a conversar com ele? Ele chegou a fazer algum comentário com você? Principalmente depois que ele fez o gol aqui? Mesmo que seja na brinca... A gente sabe que vocês são amigos, né? Eu lembro de ver fotos de vocês saindo pra jantar aqui em Ribeirão. Como é que é essa relação numa semana decisiva, né? Estão duas semanas aí decisivas antes do jogo. Vocês nem se falam ou se falam, mas brincando? Ah, cara... A minha convivência com o Álvaro não é tão próxima, assim. Depois que eu dar um fundo pra um lado, acaba se distanciando. Mas acho que semana decisiva, assim, acho que é melhor deixar a amizade de lado e cada um pensar no seu. Mas eu vou respeitar ele e também tenho certeza que ele vai me respeitar dentro de campo. E ali é cada um brigando pela sua classificação e pelo seu objetivo. Obrigado!